Olá, terceira série! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Aqui quem fala é o professor Euler Santos, professor de matemática, professor de matemática de vocês, né? Bom, nós estamos aí na nossa quarta semana de aula. Gostaria de agradecer a participação de vocês nos nossos encontros. Vocês estão retirando suas dúvidas, estão eliminando algumas dúvidas sobre algumas questões do livro, né? Estão participando, tenho certeza que estão gostando das aulas de matemática. Eu espero que você que está do outro lado da telinha desse momento assistindo a aula, acompanhe comigo a aula de hoje, né? Vai ser uma aula muito legal. A gente vai dar somente continuidade nos nossos assuntos que já estamos estudando durante a semana, tá? E eu quero que você esteja aí com os olhinhos bem atentos, né? E com certeza com a atenção bem voltada para a aula de hoje, porque vai ser muito importante aí para você conseguir resolver as questões do livro didático, questões do livro de atividades. Ah, e só lembrando, hoje a nossa primeira aula já vamos incluir o livro de atividades. Nossa primeira aula com o livro de atividades, ou seja, a partir de hoje nós vamos começar a resolver aí as questões do livro de atividades. Essas questões, elas são questões de apoio, tá? E eu tenho certeza que vocês irão conseguir resolver essas questões para vocês terem aí uma noção, né? Base, como é que funciona o Enem, como é que funciona aí os outros seletivos que vocês vão encontrar durante aí a vida de vocês, estudantil, né? Bom, então já pegue aí o seu livro didático, o seu caderno, o seu livro de atividades, sua agenda, tá? Anotem aí as páginas que o professor vai estar solicitando, anotem aí as referências, né? Que o professor vai estar falando aqui para vocês e também o conteúdo que vocês vão precisar para responder as questões, tá bom? Nesse momento eu vou minimizar a tela, acompanhe comigo, vamos lá! A continuação dos nossos assuntos vão ser direcionadas agora, né? Para as nossas próximas relações que nós estamos estudando. No primeiro momento nós trabalhamos aí as transformações trigonométricas, né? Aprendemos sobre elas algumas relações, onde nós tínhamos o seno, o cosseno, a tangente. E consequentemente veio aí ramificações com a cosecante, cotangente, né? Agora nessa segunda parte nós iremos dar continuidade ao nosso assunto, mas iremos falar agora de arcos duplos. O que é arco duplo, professor? O que é o conceito duplo? Conceito duplo significa que você está multiplicando duas vezes, né? Aquele determinado arco. Bom, então nossa aula de hoje ela vai ser aí direcionada ao nosso livro didático, né? Ao nosso livro didático na página 26 e 27. Então eu quero que você acompanhe aí do outro lado da telinha, tá? Para que nós possamos continuar os nossos estudos aí, tá bom? Só lembrando que hoje também nós iremos trabalhar a primeira aula, na verdade, com o livro de atividades. Então hoje você já tem que separar aí do lado o seu livro de atividade para você marcar as questões que o professor estará direcionando e as páginas também, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá para a nossa aula, pessoal. Vamos começar a falar sobre os arcos duplos. Os arcos duplos do seno, do cosseno e da tangente, tá bom? Bom, então não vai ser diferente aí das fórmulas anteriores. Nós vamos ter uma fórmula e ela vai ser aplicada no momento que exigir, né? Por exemplo, do seno, quando é que eu vou utilizar a fórmula do seno de arco duplo? Quando a questão ela pedir para você aplicar o seno do arco duplo, tá bom? Então vamos primeiro falar aqui, ó, nós temos em uma forma geral todas as aplicações aqui, ó, seno duplo, né? Seno de 2a, cosseno de 2a, cosseno de 2a, cosseno de 2a e tangente de 2a. Então essa aqui é uma aplicação geral. Então é importante que você anote aí essas informações, tá bom? Nós vamos falar aqui do seno duplo, né? Do cosseno duplo e da tangente, tá bom? Professor, em que momento eu vou utilizar essas fórmulas? Bom, pessoal, ela é importante aí, ó, quando você for resolver uma questão que envolve os arcos duplos, tá bom? Só lembrando que é duplo significa duas vezes. Bom, vamos dar sequência aí. Você lembra das aplicações que nós tínhamos em relação às fórmulas do seno e do cosseno da tangente? Elas vão ser utilizadas aqui na aula de hoje. Então, primeira coisa que eu quero que você identifique, ó, o seno de A mais B, né? Ó, na soma de seno de A mais B, você tem seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Essa aqui é a relação aí de transformações trigonométricas, certo? Bom, falando sobre essa transformação aqui, você vai substituir agora esse valor B, nós temos aqui que está em destaque, né, o valor B, pela letrinha A, pra você ver aí, ó, a soma. E o que vai acontecer, professor? Ó, substituindo B por A, temos, olha aqui nós vamos ter, deixa eu colocar aqui um pouquinho minha tela pra cá, ó, substituindo aqui, ó, no lugar de B nós colocamos o A, então temos o A, e no lugar de B nós colocamos o A. Bom, então somando aqui, ó, seno A mais A, quanto que é A mais A? É 2A, então nós vamos ter seno de 2A, né? Seno de 2A, aqui, seno de 2A é igual, seno de A vezes cosseno de A mais seno de A vezes cosseno de A, vai ficar como? Duas vezes seno de A vezes cosseno de A, ó, seno de A aqui, seno de A aqui, ó, seno de A mais seno de A é duas vezes o valor, então por isso que gerou a fórmula aqui, ó, ó, de soma de arcos, né? Duplos. Por que que gerou essa fórmula? Surgiu aqui. Então surge aí a fórmula, né, do seno, no caso, do seno da soma, você pode observar aqui, ó, é, então surge aqui a fórmula 2 vezes seno de A vezes cosseno de A, né, que é o seno do arco, né, duplo, seno do arco duplo. Bom, então dando sequência aí, ó, não esqueça de anotar essa fórmula, porque você vai precisar ver como é que foi feito o desenvolvimento dela, né, surgiu aqui através da substituição do valor A pelo valor de B aqui, certo? Bom, dando sequência, nós vamos ter agora o próximo item, que vai mostrar pra você como é que surgiu a fórmula do cosseno, tá bom? O cosseno de A mais B também surgiu aqui da soma, tá bom, do arco A mais B, então, cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes menos seno de B, essa fórmula aqui é da relação trigonométrica que a gente aprendeu, né, nas aulas anteriores, substituindo também aqui o valor B por A, nós vamos ter o seguinte, ó, a fórmula cosseno de A mais A, no caso aqui o valor de B substituído por A, né, e o cosseno de A vezes cosseno de A, menos seno de A vezes seno de A. Bom, aqui eu acredito que vocês aprenderam essa fórmula aqui na propriedade da multiplicação de potência, né, e essa propriedade aqui, ó, quando você tem aqui a base igual, né, cosseno de A vezes cosseno de A é cosseno ao quadrado de A, né, menos seno de A vezes seno de A é seno ao quadrado de A. Mas observe aqui a sequência, ó, A mais A vai dar 2A, Então, cosseno de A vezes cosseno de A é cosseno ao quadrado de A, menos da fórmula, e seno de A vezes seno de A é seno ao quadrado de A, tá bom? Então, surgiu aí, ó, a nossa segunda fórmula, né, do arco duplo. Primeiro falamos do seno, certo? Aí do seno na, na, do arco duplo, agora falamos do cosseno. Bom, professor, se falamos do seno e também do cosseno, agora vem quem? Agora vem a tangente, né, vamos falar da tangente, ó, e a tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B, sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Essa aqui é a fórmula da transformação trigonométrica, certo? E aí nós vamos substituir no lugar de B, por quem? Por A, certo? Então, substituindo aí, ó, B por A, nós vamos ter a seguinte fórmula, ó, tangente de A mais A é igual a tangente de A mais tangente de A, sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de A. Bom, observem aqui, pessoal, que nós temos aqui uma soma, né, e aqui nós temos uma multiplicação, certo? Primeiro nós temos que resolver a multiplicação e depois a soma. Então, fazendo aí a multiplicação, nós vamos ter o seguinte, ó, ó, tangente de A mais tangente de A é 2 tangentes de A, nós estamos somando aqui dois números, né, sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de A é tangente ao quadrado de A, certo? Então, nós temos aqui a nossa fórmula da tangente, né, e essa fórmula é da fórmula do arco duplo. Então, quando você tiver uma questão que pede para você substituir aí os valores em arco duplo, você já sabe como utilizar. Primeiro nós vamos falar aí da fórmula do seno do arco, né, duplo, seno de 2A é igual a 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Já do cosseno, né, do arco duplo, então nós temos cosseno de 2A é igual ao cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. E a tangente é 2 vezes tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, tudo bem, né? Então, essa parte aí, ó, sobre transformações, a gente só vai aplicar isso nos nossos exemplos, nos nossos exercícios, né, diretamente esses valores, simplificando, é claro, né, e encontrando a MMC, fazendo aplicações em frações. É bem simples, basta você prestar atenção em quando utilizar essas fórmulas, né? Só lembrando aí, ó, que nesses casos aqui, a tangente tem que ser diferente de zero, né, em relação a essa fórmula, ok? Beleza, ou o cosseno, né? Agora nós vamos dar continuidade, já mostrando para vocês os exemplos, né, a aplicação aí com exemplo, para você ver como é que vai ser feita aí a solução utilizando exemplos. Bom, vamos lá. Nós vamos fazer agora os exemplos, primeiro vamos ter esse exemplo aqui, ó. Sabendo que seno de x é igual a 7 e cosseno de x é igual a 5, determine o valor de seno de 2x e cosseno de 2x. Pessoal, aqui, ó, vocês podem acompanhar, ele deu o valor de seno, né, e cosseno. É claro que essa figura, com certeza, é um triângulo retângulo, né, e ele já deu os valores aqui para a gente ficar mais fácil, para a gente entender como é aplicado. Professor, eu quero saber o quê? Ó, eu quero determinar o seno do arco duplo, né, ou seja, qual é o seno duplo desse valor aqui. Bom, então, ah, professor, então seno vai ser 2x7 e o cosseno 2x5. Calma, porque não é assim que a gente resolve, né, nós aprendemos nas aulas anteriores que não podemos fazer diretamente assim. Então, fazendo a resolução, né, passo a passo, ó, o seno de 2x é 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, certo? Então, nós temos o valor de seno de x? Sim, está aqui, ó, é o 7. E o cosseno de x? É 5. Então, nós vamos substituir esses valores, ó, seno de 2x é igual a 2 vezes 7 vezes 5, né, 2 vezes 7, 14, 14 vezes 5, 70. Então, quanto que é o valor de seno de 2x? É 70. Ah, professor, então se eu fizesse assim, ó, 2 vezes 7 seria 14, seria errado? Sim, com certeza. Por isso que não podemos fazer aqui, ó, diretamente 2 vezes o valor de x, tá? Porque aqui é arco duplo. Ok, tranquilo? Alguma dúvida? Eu espero que não, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade aí. Vamos falar agora da resolução do cosseno. Como é que eu vou resolver o cosseno, professor? Ó, o cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, né? Bom, aqui eu tenho que substituir aqui dentro do... Só lembrando que se for fração, você tem que representar dentro do parênteses, tá bom? E como aqui não é um número fracionário, a gente pode representar diretamente. Então, representando diretamente, 5 elevado ao quadrado, que é o valor do cosseno, né, de x, menos o valor de seno, que é 7, né? 7 ao quadrado. 5 elevado ao quadrado dá 25, né? 5 vezes 5, 25, menos 7 elevado ao quadrado dá 49. 25 menos 49 dá menos 24. Então, aplicamos aqui, ó, a resolução, né, num exemplo, utilizando o valor de seno e cosseno. Professor, posso fazer com uma tangente aqui, algum exemplo? Também poderíamos fazer aqui uma tangente, né? Mas já que você tem o valor de seno e cosseno, você já pode aplicar diretamente aqui, através da nossa forma, tá bom? Que nós aprendemos agora há pouco da tangente. Bom, então, fazendo esse primeiro exemplo aqui, exemplo mesmo do professor, agora eu vou trazer pra vocês o exemplo do livro, tá? A aplicação do livro, para que você possa aí, é... Identificar no nosso livro didático, tá bom? Ou, na verdade, vamos para o livro didático, aí nós voltamos aqui no exemplo, para mostrar pra vocês como é que é feita a resolução, tá bom? Vamos lá para o livro didático. Acompanhe comigo aí, na página de número 26, tá bom? Aí é o nosso assunto. Acompanhe comigo, vamos lá. Aqui na página 26, como vocês podem verificar, começa a falar aqui sobre o assunto de seno e cosseno de diálogo duplo. Aquilo que nós estávamos falando, né? Eu só trago aqui no livro pra você ver, que está sendo diretamente relacionado o nosso assunto, com os nossos slides, né? Ou seja, aqui você vai ter o assunto todo, e lá você tem o resumo. O professor resume pra deixar bem claro, né? Porque se a gente for explicar aqui, passo a passo, no nosso livro didático, você vai ver um assunto, e aí ele dá um exemplo mais difícil, então fica mais difícil de você entender. Já no nosso resumão, né? O professor faz um resumão aí pra vocês, já tem aqui o assunto, né? Num todo, e aí você consegue só enxergar como é aplicado nos exemplos, né? Desculpe nos exercícios, tá bom? Então aqui ele mostra pra você como é que é feita a substituição, que não é diferente da forma que eu falei, né? Pra vocês. E aí nós vamos para a próxima página, que é a página de número 27 pra você acompanhar, ó. Aqui nós temos o seno duplo, né? E aqui nós temos o cosseno duplo. E agora vamos descobrir aí a tangente, né? Na próxima página. Vamos lá. Já aqui na página 27, nós temos aqui, ó, como chegou a tangente, também da mesma maneira que eu mostrei pra vocês. E aqui nós reunindo todas as relações, tá? Aqui elas três, ó. Importante que você faça aí um círculo, ou marque aí com um pincel marcador, tá? Pra você identificar as fórmulas quando a gente pedir aí do arco duplo, tá? Tá aqui elas, ó. Elas três, ok? Bom, aí nós temos a aplicação de atividades. E eu utilizei aqui, ó, como vocês podem ver, aqui nós vamos, vocês vão verificar, que eu vou utilizar exemplos aqui do livro de vocês para resolver situações aí com a atividade do caderno de vocês, tá bom? Agora eu vou direcionar você a nossa página lá do... Ou, desculpem, ao nosso slide pra você ver a resolução como é aplicado aqui diretamente nesse conteúdo, tá bom? Aqui uma questão selecionada para você verificar. Vamos lá. A questão 1, a questão 2, a questão 3, temos aqui a questão 4 também, né? São algumas questões que vai exigir para você responder, né? Você vai responder aí com calma, bastante calma. É bom, a partir da resolução aqui do professor, tá? Você vai ver aqui qual você consegue, tá? Você vai ver qual você consegue responder aqui. É claro que a atenção voltada, mas, pessoal, quero que vocês tenham bastante cuidado com isso, né? Com questões que tenham, assim, ó, uma parte em branco para você resolver. Por quê? Porque tem algumas questões aqui do livro de vocês que eu já coloco aí na atividade, né, no caderno para você resolver. Então, sendo para não dar um trabalho de resolver duas vezes, você já identificar, tá bom? Mas eu vou estar falando aqui sobre essas questões. Não estou pulando elas. Pelo contrário, eu estou deixando que você consiga entender o assunto para depois voltar a se resolver, tá bom? Porque aí você já vai estar mais seguro do assunto e aí você vai conseguir responder bem rápido, bem fácil, ok? Então, nós temos aí a primeira até a quarta questão, né, que fica aí para você fazer uma análise e tentar resolver. E aí vamos para a quinta questão, que é uma questão interessante, que eu verifiquei aqui, ó, que já há inclusão das duas propriedades, né, do seno e do cosseno. Então, temos aqui, ó, a expressão seno de 3x sobre seno de x menos cosseno de 3x sobre cosseno de x, quando seno de x diferente de zero e cosseno de x diferente de zero. Por quê, professor? Porque ele é diferente de zero para poder haver a condição de existência aqui no denominador, né? Se o seno e o cosseno for zero, não vai haver essa fração, ok? Então, aqui nós temos as possíveis respostas, tá bom? Seno de 2x, cosseno de 2x, 2 menos 2 e 0. Nós iremos agora resolver com vocês esse exercício aqui, utilizando como exemplo, para a gente ter uma base de como é feita a utilização da resolução aí desse exercício 5, tá bom? Como é feita a resolução aí do nosso conteúdo que estamos estudando hoje. Acompanhe comigo agora a resolução passo a passo. Vamos lá! Aqui nós temos a nossa questão, né? Está aqui a mesma expressão que nós temos no livro, questão 5, né, da página de número 27, para você acompanhar aí, tá? Bom, nós temos aqui uma diferença de frações, né, com denominadores iguais. Nós aprendemos durante nossos estudos que quando nós temos aí os denominadores diferentes, nós temos que encontrar o MMC, né? Bom, professor, como é que eu vou encontrar o MMC de seno e x e cosseno de x? Você vai fazer a multiplicação dos dois números. Isso aqui é dois números, né? Então, nesse caso aqui fosse 2 e aqui fosse 3. Seria 2 vezes 3, né? Seria 2 vezes 3, que seria 6. Porém, como está na forma aqui de arco, a gente vai, também de relação, a gente vai utilizar o que nós temos de ferramenta. Vamos lá! A resolução nossa começa a partir de agora, ó. Nós temos aqui a mesma fração, né? A subtração da fração. E aí, ó, o meu denominador aqui vai ser uma nova, um novo valor, já encontrando o MMC, né? Que, nesse caso, é a multiplicação dos dois números, seno de x vezes cosseno de x. Tá! Bom, depois que você faz aí essa substituição, o que você faz? Você divide por aqui e o resultado multiplica, certo? Vou fazer aqui com você para você verificar como é feito esse processo, né? Como é que é feito esse processo aí, professor? Bom, esse processo, ele é feito assim, ó. Você pega esse valor aqui, né? Leva esse número aqui, né? Você pega, ó, esse número dividido por esse e o resultado dessa divisão, você vai e multiplica por isso aqui, ó. Então, e outras palavras é, divide e o resultado multiplica, né? Divide e o resultado multiplica. Vamos lá! Seno de x vezes cosseno de x dividido por seno de x, ó. Quando você divide esse por esse, quem sobra? Quem sobra aqui, professor, é apenas o cosseno de x, né? Sobrou esse. Aí, cosseno de x vezes seno de 3x, está aqui, ele, ó. É o seno de x que repete vezes cosseno de x, está aqui, ele, ó. Repete ele aqui, né? Certo? Tranquilo aí? Então, eu dividi e o resultado multipliquei. Está aqui, ó. Eu dividi, sobrou o cosseno de x, e o resultado multipliquei por seno de 3x, está aqui, ele. Ok? Tranquilo, né? Agora vamos. Menos, né? Está aqui o menos. Agora, divide novamente. Agora, já não é mais por esse. É por esse aqui, ó. Dividindo, né? Dividi por esse. Olha aí, ó, pessoal. Seno de x vezes cosseno de x, quem vai sobrar? Vai sobrar o seno de x, tá? Porque os dois vão simplificar. Sobrou o seno de x, né? Sobrando o seno de x, você vai multiplicar aqui pelo numerador. Então, vai ficar cosseno de 3x vezes o próprio seno de x, né? Que repete. Bom, fazendo aí essa simplificação, né? Ou a simplificação desses termos, olha o que a gente vai encontrar. Eu vou indicar para você aqui. Deixa eu só desfazer aqui, tá? Já expliquei para você como é que funciona. Deixa eu só desfazer aqui essa situação. Ok. Ok, agora vamos lá. Acompanhe aí o que aconteceu aqui. O que vai acontecer aqui. Observem aqui, pessoal, que esse termo aqui, ó, seno de 3x vezes cosseno de x menos, cosseno de 3x vezes cosseno de x, nós já estudamos ele, e ele é uma propriedade. Olha aí, pessoal, qual propriedade é essa? Nós vamos ver, ó, que ele é a propriedade do seno da diferença, ó. Seno da diferença. Onde nós temos? O a e o b. Quem é a, professor? O a é o 3x e o b. O b é o próprio x, né? Observem aí, ó, quando você faz essa distribuição aqui, você chega, consequentemente, a essa expressão geral. Como assim, professor? Ó, seno de x, de 3x menos x, vai ficar seno de 3x vezes cosseno de x, menos cosseno de 3x vezes cosseno de x, tá? Você está voltando a essa expressão aqui, né? Onde nós temos o seno da diferença entre a e b. Só lembrando que o a, nesse caso, é 3x e o b é x, ok? Tranquilo aí? Está bem mastigado, bem explicadíssimo, né? Agora, vamos lá, ó. Então, o seno de 3x menos 3x, né? Que, nesse caso, é essa parte aqui, sobre seno de x vezes cosseno de x, né? Bom, agora, feito isso, nós vamos chegar aqui, ó, seno de 2x. Por quê? 3x menos x é 2x, sobre seno de x, sobre cosseno de x. Mas, pessoal, quem é esse seno de 2x? Seno de 2x não é o arco duplo? Se ele é o arco duplo, nós podemos simplificar, né? Essa expressão aqui, por quem? Olha aí, ó. Por esse número aqui, ó. Seno de 2a, né? Que é a mesma coisa. E o seno de 2a, quem é o seno de 2a? É o 2 vezes seno de x, vezes cosseno... Ó, substituindo, né? Seno de 2x, substituindo aqui, ó, pelo arco duplo, vai ficar 2 vezes seno de x, vezes cosseno de x. O que vai acontecer aqui, professor? Ó, simplificando, seno de x, cosseno de x, cosseno de x, sobra quem? Apenas o 2. Sobrou apenas o 2. E, nesse caso, essa é a resposta correta aí para essa expressão, tá bom? Então, simplificamos aqui, utilizamos o seno, o cosseno, certo? Simplificando bem legal para você, para que você possa entender. Tranquilo, pessoal? Então, essa aí, ó, foi a resolução da quinta questão e do livro didático de vocês da página 27. Como ela é apenas uma aula introdutória sobre esse assunto, a gente vai explorar muito mais, tá? Com vocês as questões, os exercícios, comentar com vocês mais exemplos. Eu tenho certeza que a gente vai deixar bem claro esse assunto aí para vocês, tá bom? Bom, agora nós iremos fazer o seguinte, nós iremos explicar para vocês quais serão as atividades que serão realizadas no livro de atividades. Agora, é o momento, você vai pegar o seu livro de atividades e vai acompanhar as questões e as páginas que o professor vai deixar hoje para você resolver. Tá bom? Vamos lá para o livro de atividades? Acompanhe aí com o professor. Vamos lá. O nosso livro de atividades, né, ele tem origem, deixa eu só maximizar aqui rapidão, ele tem origem aqui, ó, né, no nosso capítulo 21, funções trigonométricas 2, ok? Nós já estudamos todos esses assuntos aqui, ó, função tangente, falamos da função cotangente, né, das outras razões trigonométricas, tudo isso aqui é um resumão daquilo que você já estudou aí com o professor Euler, né, função tangente, da função secante, da cotangente, tá? E aí a gente vai para a página de número 3, tá? Você vai acompanhando a página de número 3, aí na página 3 começam as atividades, certo? Aí nós temos aqui, ó, as outras relações, faz um resumo aí dos assuntos que nós estudamos, tá? Para podermos começar a resolver as atividades. A atividade, ela começa na página de número 3, nós temos um texto, tá bom? E o texto, ele vai resolver a questão 1, 2 e 3. Ele vai resolver não, é para utilizar ele para resolver, né? Bom, então você vai fazer a leitura, né, do texto e depois você vai responder a questão 1, 2 e 3. Então, eu quero que você anote aí na sua agenda as páginas e as questões que nós vamos estar solicitando aqui para vocês, tá bom? Então, começa aqui da página 3, você vai começar aqui fazer a leitura dessa página 3, tá? Então, você já marque aí, ó, página 3 do livro de atividade, né? Você vai começar a leitura daqui. Bom, aí nós vamos para a página 4. Aí na página 4, você vai acompanhar aqui o mesmo texto, a continuação do mesmo texto, né? E aí você vai começar a resolver aqui embaixo a primeira questão, ok? Bom, essa primeira questão, você vai resolver ela, tá bom? Através aí das informações que você tem nesse texto, você vai analisar as informações, vai resolver a primeira questão já na página 4, né? A questão número 2, também na página 4, você vai só marcar aí verdadeiro ou falso e justificar a resposta, né? Aquelas que são falsas no caso. Bom, então VOF direcionado também ao nosso texto aqui do nosso livro, né? Ao texto aqui anteriormente lido. E aí você vai fazer, ó, questão número 1, questão número 2 da página 3 e 4. Começou na 3, né? Mas você vem na página 4. Aí a questão número 1, que é aqui da página 4. A questão número 2, essa questão aqui, certo? Depois, você vai para a próxima página. Vamos lá. Já aqui na página de número 5, né? Nós temos aqui a letra E da questão anterior. E aí vamos para a questão número 3, certo? Usando a questão número 3, você vai usar a tabela trigonométrica, né? E aí você vai determinar aqui a questão número 3, tá? o resultado aqui da questão número 3. E depois você vai resolver também a questão número 4. A questão número 4. E aí nós vamos chegar até aqui nessa aula. Bom, então resumindo tudo aí que você vai precisar fazer, resolver em casa, né? Vamos lá. Você vai precisar resolver a questão número 1, número 2, número 3 e número 4, tá bom? terceira série, vocês vão ficar com 4 questões para resolver. Só lembrando que qualquer dúvida que você tiver na questão, professor, dê uma força aqui para mim, não estou conseguindo entender aqui, dê uma luz, né? Consiga acender uma luz aí para a gente entender a questão? Vocês podem me procurar aí no horário que eu vou estar atendendo vocês, tá? Para retirar dúvida, porque é importante que você participe desse modo, né? Tirando a sua dúvida, se eu não entendi como é que eu faço aqui para entender a questão, o professor Iler vai estar pronto para te atender aí nessa situação, tá bom? Então, as quatro questões vão ficar para a aula de hoje. Só lembrando que na próxima aula vamos ter mais questões, tá? Nós iremos explorar o nosso livro de atividades agora. Então, nas nossas aulas agora vão ter livro didático, livro de atividade e durante uma semana, né, nós vamos ter o caderno em parte de matemática, tá bom? Só lembrando em matemática. Então, já antecipando, vamos ter livro didático, livro de atividades e o caderno durante a semana, né? O caderno vai ser, no caso de vocês terceira série, na sexta-feira vai haver o envio das atividades para o caderno, né? Durante a quarta e a quinta, as aulas a quarta e quinta, nós iremos explorar o livro de atividades, tá bem? Então, não esqueçam disso, tá bom? Terceirão, nós falamos hoje sobre arco duplos, deixei para você uma missão aí, a missão de resolver o livro de atividades da questão número 1 a número 4. Só lembrando que essa questão número 1 a número 4, ela é do nosso assunto aí sobre as relações trigonométricas, né? E da página, vai direcionando aí da página 1 até a página 5, né? Então, já deixei aí para você registrar essas atividades. Você vai fazer agora a sua agenda, deixar tudo pronto aí para quando o professor cobrar de você as atividades, você diz, ah, o professor ainda não passou. Não, o professor deixa tudo agendado aí para você resolver, tá bom? Se sentir dificuldade, o professor vai estar aqui para te ajudar, tá bom? Tenha certeza que o professor vai estar aqui prontinho para te ajudar. Bom, então nós vamos finalizar nossa aula por hoje, tá? Eu espero que você tenha entendido aí sobre o nosso assunto que foi arcos duplos, né? Falamos aí sobre arcos duplos e eu tenho certeza terceira série que vocês estão compreendendo bem o conteúdo, né? Pelo que eu vejo aí as atividades estão sendo feitas, algumas questões vocês têm dúvida vão lá e procuram um professor, né? E a gente vai conseguindo resolver as questões, tá bom? Então, finalizo a minha aula por hoje por aqui. Um grande abraço, tá? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente!